Um, dois, três... Se me chamas e te levantas, podría dizer tantas coisas. Eu que vos nos juzgaria com situações tão perigosas. As abuelas buscando bebês bajo as luzes de león e león. Eu encadenado em minha habitação, esperando que ela me escuta com o seu primeiro amor. É tão fácil romper um coração, que alejarás e depois volverás. É tão fácil romper um coração, que é tão tonto em amor e que se deixa atrapar por um coração que não sabe amar. Ou, ou... Ou, ou... Ou, ou... Ou, ou.. Ou, ou... E ao perdido, com um disparo na escuridão, sigo adeus buscando respostas. Muitas tantas lutamos o mundo para ver o rodar e rodar. Como chicos pateando um balão, creando ser, nos vamos em um callejão. É tão fácil romper o coração, é tão fácil romper o coração, nunca ligarás, oivo volverás. É tão fácil romper o coração, é tão fácil romper o coração, está todo o amor que se deixa atrapar, por um coração que nos ama. É tão fácil romper o coração, é tão fácil romper o coração, é tão fácil romper o coração. É tão fácil romper o coração, é tão fácil romper o coração. É tão fácil romper o coração, é tão fácil romper o coração. É tão fácil romper o coração, é tão fácil romper o coração. É tão fácil romper o coração, é tão fácil romper o coração, é tão fácil romper o coração. Que se vim, que não vou, que se estou, que me perdo Que se tenho, que não vou, que se estou, que me perdo Malo se sim, malo se não me perguntem Que se vim, que não vou, que se estou, que me perdo Que se tenho, que não vou, que se estou, que me perdo Se minhas mãos, tus caricias me han roubado No volo en tu boca, esos besos ya son de otra Quieres ser esa infame que nos diga que yo te ame Se eu la encontrara, le partiría esta cara Estoy hasta la coronilla Tú no eres mi media costilla Ni lanzaba maravilla Malo se sim, malo se não me perguntem Que se vim, que não vou, que se estou, que me perdo Que se tenho, que não vou, que se estou, que me perdo Te digo no mais, e te cagaste de risa Te digo no mais, e te cagaste de risa Te digo no mais, e te cagaste de risa Te digo no mais, e te cagaste de risa Te digo no mais, e te cagaste de risa Te digo no mais Se inscreva no canal.